Ontem teve a última sessão ordinária do ano na Câmara de Tatuí e vários projetos foram aprovados pelos vereadores. No fechamento da creche Fortunata da Silva Sá, a Prefeitura disse que a demanda é pequena para crianças de 0 a 3 anos na unidade e que 27 crianças vão ser transferidas para outra creche no mesmo bairro. O prédio não vai ser desativado, vai atender alunos da pré-escola do bairro. Bom, já a redução da jornada de trabalho dos monitores de creche, a Prefeitura disse que isso não vai afetar o horário de funcionamento nas creches, e sobre a criação de novos cargos na educação, um concurso vai ser aberto em 2018 para vários níveis de escolaridade. A gente continua falando de problemas em ônibus, só que agora para os moradores da zona rural de Paranapanema, até para estudar está difícil, é que os alunos querem ir para a escola, mas não conseguem. O motivo disso é a situação de uma estrada, dá para acreditar? Crianças e adolescentes já tiveram até que empurrar um ônibus, gente. Imagina, descer do ônibus para empurrar porque ele ficou atolado. E isso está acontecendo sempre. Aliás, sem falar também no sacrifício que é para os moradores ali que precisam ir para um hospital ou até o centro da cidade. E impressionante, além da imagem ser impressionante, né, Priscila? Impressionante também a força de vontade, como o Bruno falou, e a força física também da criançada para querer chegar à escola. Só não pode agora também a corda arrebentar para o lado mais fraco. O motorista do ônibus ali... Aparecido, super esforçado, imagina. Poxa vida, né? Ele fez crítica à situação da estrada, fez crítica... Com razão. Do jeito que, né, como que ele está tendo que trabalhar, com razão. E não pode agora querer também, né, falar que punir por causa da criançada empurrando ônibus. A criançada foi e empurrou porque senão ia fazer o quê? Ia ficar lá até agora lá. Imagina o seu aparecido todo dia, né, acordar, saber que vai enfrentar isso aí. É difícil. A gente procurou a prefeitura de Paranapanema e eles disseram o seguinte, que a estrada está em uma região que o solo é bem arenoso e ela não foi projetada, então, para veículos pesados. Aí, nesse local, existem muitas propriedades também para escoamento, né, da produção e passam, então, no trecho, treminhões e tratores, o que acaba prejudicando ainda mais a estrada. E a prefeitura disse ainda que, neste ano, foram feitas quatro manutenções, inclusive uma delas na semana passada, dia 30 de novembro. Claro, tem propriedade rural, tem escoamento de produção, são as pessoas que movimentam a economia de Paranapanema, gente. O filho dessas pessoas, desses produtores rurais, tem que estudar. Por causa das chuvas das últimas semanas, segundo a prefeitura, é inviável fazer o serviço definitivo, porque, por causa do solo arenoso, aí, isso pode fazer com que seja perdido todo o serviço de cascalhamento. A prefeitura pediu também a implantação do projeto do Estado, o melhor caminho, para a liberação de verba para fazer aí, arrumar estradas rurais. As obras devem começar assim que for liberado o convênio e o prazo depende do estudo que vai ser feito pelos técnicos. A criançada também quer estudar, viu? Enquanto não é liberado o projeto, o melhor caminho, a prefeitura vai fazer manutenções nos pontos mais críticos. Não pode deixar a criançada empurrar ônibus de novo, tem que, pelo menos, ter uma situação mais tranquila para a criançada estudar e para o seu aparecido trabalhar, né? Aproveitar agora que a criançada vai sair de férias aí também, de repente pode ser para dar um gás aí, né? E arrumar para eles voltarem com tudo bonitinho e estudar legal em 2018. Fim da timidez, oportunidade de uma carreira, transformação que o grupo formado por meninas de um projeto social está vivendo. Agora elas têm um desafio pela frente, que é se apresentar no Vozes de Natal, promovido pela TVT e com corais da região. É a primeira vez delas no evento desse porte. Os ensaios estão com ritmo lá. Só que a apresentação legal, esse ano, Vozes de Natal, vai ser no dia 14 de dezembro, às 8 da noite, na Praça Marechal Deodoro, o Lago dos Amores, no centro de Itapetininga. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site, tvtem.com.br, Vozes de Natal.